Música Quantas coisas inúteis tem na sua casa? Eu nem vejo isso, eu nem vejo essas mensagens mais Não, mas não é isso, você já parou pra pensar quantas coisas inúteis tem na sua casa? Já Você abre o armário e fala, mano, eu tenho essa merda Eu faço faxina na minha casa às vezes Eu olho, tiro, minha mulher também é boa nisso Eu vou tirando as coisas que pesa a casa, fica pesada Você reparou? As pessoas vão dando coisa pra gente, a gente vai guardando Daqui a pouco essa porra vira um museu, essa casa fica cheia de coisa Não é energia, não é jogar fora Ou dá pra alguém que precisa Quantas coisas inúteis a gente tem na nossa casa? A gente precisa limpar É verdade, eu faço isso, né? É importante Agora fazer uma pergunta Tinha um arroz de 2018 na minha casa, tá uma delícia Maturado o arroz Fala pessoal, tudo bem? Olha linda Guiluri, acho que é Guiluri Vocês viram aí na introdução do vídeo Uma conversa do Carlos Alberto Com o Carioca Num podcast aí que o Carlos Alberto tem O Carioca também tem um, mas esse bate-papo foi no podcast do Carlos A respeito das coisas que a gente tem Eu fiz um vídeo recente que tá dando bastante comentários Pessoas estão se identificando bastante Que é aquele vídeo lá dizendo que eu cansei dos jogos retrô e tal Tive uns feedbacks negativos também Teve deslikes, isso é normal, né? Muita gente, principalmente quem coleciona e tudo Não gosta muito de ouvir isso e tal Mas é a realidade, né? E nessa introdução que a gente viu ali Eu achei interessante trazer Pra mostrar um pouco Do sentimento que eu tenho hoje em dia Dessa questão da gente ver coisas que a gente não usa Coisas que a gente não tem mais nenhum apreço Nenhum apego E se desfazer e se libertar disso, né? Essa é uma, talvez, uma das maiores dificuldades De quem justamente faz isso daí, né? Coleciona itens Olha quantos relógios ela tem Do mesmo relógio, né? Não se trata nem de modelos diferentes Do mesmo relógio ali Do mesmo joguinho, praticamente Ela bateu dois recordes mundiais aí É linda, né? É interessante também porque é uma mulher Não, obviamente, aqui sendo sexista Longe disso Mas a gente sabe que o mercado de games É um mercado, enfim Mundialmente, estrondosamente masculino Pelo menos era Isso vem mudando, lógico E graças a Deus por isso Eu tenho uma filha Também eu insiro ela sempre que posso No mercado de games Mostro os joguinhos Sou muito entusiasta disso E as mulheres tem que jogar Mas é uma questão de preferência de gênero Sei lá o porquê Acaba sendo uma preferência maior dos homens, né? Carro, games As mulheres gostam demais de coisas ligadas à beleza Enfim, é a ordem natural Não sou eu que vou aqui ditar as regras, né? Mas tem espaço pra todo mundo E é muito legal isso Ela conta aí pra reportagem, né? Numa das reportagens Tem várias reportagens delas Tem pro próprio Guinness Tem pra BBC Tem várias entrevistas aí Que ela deu aí pra emissoras diferentes Onde ela conta, né? O preconceito que ela sofreu Por ser negra, por ser mulher Enfim Tem depois que tiver curiosidade De estudar a história da Linda Que não é o tema do vídeo de hoje Eu só deixei de fundo aí rolando Porque realmente a coleção dela Ao mesmo tempo que chama atenção Pela quantidade de coisas, né? É realmente algo assim Que parece até um museu Chama atenção também pela diversidade É isso que eu achei mais interessante Eu já vi coleções Mega Gigantescas Absurdas Tem um cara aí Que eu acho que é o maior do mundo Que tem um corredor Dois corredores Ele até aluga a casa dele Vende até ingressos Aí os finais de semana Como museu Só de videogame, né? Cartuchos e consoles No caso dela não Ela tem brinquedos Ela tem relógios Várias coisas aí Que agregam e somam aí Na sua coleção Mas Eu queria até Aproveitar a oportunidade Pra explicar um pouco Pras pessoas que eu falei No outro vídeo, né? Que não se trata só de De falta de tempo De uma série de outras coisas Que acaba impedindo A gente de jogar, né? É realmente o tesão Que vai embora Muitos colocaram pontos Assim muito interessantes Pontos de vista Que talvez eu não tinha percebido Alguns disseram Que é temporário É passageiro Mas nesse vídeo aqui Eu quero trazer Uma outra discussão Uma outra reflexão Que é o seguinte Quando você morrer Quem é que vai cuidar Da sua coleção? Não importa se você tem Cinco consoles Seis Ou se você tem Uma coleção parecida Com a dela Não importa isso O que importa é Quem é que vai cuidar disso Eu hoje É muito difícil Para uma pessoa Que está inserida Num ambiente ali De coleção Uma pessoa que No nível dela Por exemplo Porque a pessoa Quando ela está passando Por isso Ela está nesse estágio Ou nessa vivência Ela não tem Talvez o discernimento Ou a análise De quem está de fora Porque ela está inserida Foi o que eu usei De exemplo No outro vídeo É igual você dizer Para uma pessoa Que está apaixonada Que o cônjuge dela Seja ela quem for Namorado ou namorada Tanto faz Dos dois lados Não tem nada a ver Com o sexo É bom deixar isso Sempre bem claro Aqui Tanto faz Dos dois lados Então é como Se a pessoa apaixonada Você diz que a outra pessoa Ela não acredita Porque ela está cega De amor Ela está envolvida E a mesma coisa O cérebro da gente Funciona dessa forma Então você discutir Com alguém Que está acumulando Que está colecionando Muitas das vezes A pessoa não tem Essa percepção Então ela não vai gostar De ouvir Não quer ouvir Se afasta Mas em muitos casos Por isso que é bom A gente trazer Esses assuntos à tona É interessante A gente conversar Falar Para que você Que ainda não está Nesse estágio Não chegue nesse estágio Porque eu já estive Quase nesse estágio Consegui voltar E muitos de nós também Que estágio é? O estágio por exemplo De começar a comprar Acumular Coisas das quais Você não vai usar Coisas das quais Você não tem Ligação afetiva Olha o tamanho Da coleção dela Se é normal Um ser humano Chegar nesse nível É legal? É maravilhoso Qual de nós Não gostaríamos De ter isso? Qual de nós Não gostaríamos De ter um quarto Lotado desses brinquedos Desses negócios É lindo demais É muito legal Nos traz nostalgia Nos traz referência Nos traz lembranças Mas não é saudável Não é sadio Nem do ponto de vista Financeiro Nem do ponto de vista Emocional Nem do ponto de vista Sobre nenhum aspecto Sobre nenhuma ótica Pode ser saudável Você montar isso Você ter isso No caso dessas pessoas Tanto dela Quanto de outros Mega, super, hiper Colecionadores Eles Além deles terem esse Vamos botar como se fosse Um distúrbio Eles lucram com isso Eles já chegaram Num estágio Onde eles são patrocinados Há canais que patrocinam isso Há vendedores Há uma série de pessoas Por trás dessas coleções Que tem interesse Em manter isso Seja como uma espécie De museu Seja como uma espécie De divulgação Essas pessoas viram Subcelebridade Então tem todo um contexto Por trás Eles conseguiram alcançar Um patamar muito alto Mas ainda assim Ainda que você seja Um colecionador particular Fica a pergunta Quem é que vai cuidar disso Quando você partir Será que a pessoa Vai dar o devido valor Porque muitos dos argumentos De quem coleciona Eu amo Eu sou aficionado Tá bom Legal E aí você vai morrer Você não vai poder levar isso Como que vai fazer Vai ficar para o seu filho Vai ficar para a sua filha Eles vão dar os devidos créditos Os devidos valores Que você dá a isso Eles gostam disso É um outro tópico também Para a gente discutir Muitos de nós Eu acabei de dar o meu exemplo Queremos inserir Queremos colocar os nossos filhos Os nossos sobrinhos Seja lá o que for Trazer eles para esse mundo Enquanto a gente como adulto E muitas das vezes A gente acaba forçando Acaba Sabe Eu já percebi A minha filha por exemplo Ela não curte muito O jogo antigo Já tentei várias vezes Mario Sonic Não curte Uma coisinha ou outra Ela acaba ali se interessando E tal do mais Mas não é a praia dela Então eu lembro muito de mim Quando eu era garoto Eu não gostava do Atari Porque na minha época Eu já estava no Master System Já estava no Mega Drive Já estava no Super Nintendo E eu não queria saber de Atari Eu quero evoluir Eu quero andar para frente É só você voltar na sua infância Que você vai lembrar Isso é generalizado? Lógico que não Pode ter dois, três aí Que gostava de jogar Atari Mas a grande maioria da molecada Falava a linguagem atual Então eu acho que é um caso Eu ia contar a história dela aí Legal É um caso da gente parar Às vezes para raciocinar Para pensar E você vê Deixa eu só pausar aqui Para a gente poder analisar Poder ver Aquela questão Que eu estou colocando Para vocês Quando que passa a ser Um distúrbio A gente viu no início A questão por exemplo Da coleção de relógios dela Vocês viram Quantos relógios Ela tem de um modelo só Isso é um distúrbio Porque quando você Coleciona um item De cada Beleza Está dentro do tolerável Eu quero ter um Nintendo 64 Eu quero ter um Super Nintendo Eu quero ter Ou então quando vocês fazem A gente faz Porque eu também já fiz isso Às vezes ter dois modelos Que a gente fica com medo De estragar Eu por exemplo Tenho aqui Dois PS Vita Mas foram presentes Eu não consigo vender Então assim Você fica naquela De eu quero ter um Caso o outro estrague Tá bom Dois de cada É tolerável Agora quando você Chega nesse nível Olha quantos ela tem Do mesmo modelo Olha quantos A mesma coisa Não são modelos diferentes É a mesma coisa Estou falando porque Eu li a reportagem Não estou aqui Conjecturando Filosofando Eu li a reportagem Numa das reportagens O repórter pergunta isso E ela Não, eu não me vejo Como acumuladora Vocês viram A quantidade de relógios Do mesmo modelo Mais de 15 Mais de 20 Então isso passa A ser sim Um distúrbio Eu não estou aqui Para criticar Eu não sou médico Eu não sou psicólogo Eu sou igual a você também Um cara que já passou por isso Que passo por isso Às vezes também Só de ver uma coleção dessa Por exemplo Esse jogo aqui Os Gênios Eu estou há muito tempo Querendo comprar isso aqui Muito tempo Mas é caro É um jogo caro E eu quero o da época Porque é o legal Eu não vou dar 160, 200 reais Num jogo Só para me brincar Uma, duas vezes Porque eu só queria reviver aquilo Eu lembro muito vagamente Dos anos 80, 90 Que tinha aquele joguinho Era muito legal Aí eu vou dar 200, 200 e pouco Num jogo Que eu não vou usar Vou brincar uma, duas vezes E depois vai ficar jogada aqui Largada Nem espaço para isso eu tenho E se você for parar para vir Muitas pessoas tem 2, 3, 4 Então a gente tem que Tem que parar um pouco Com isso Como eu falei no outro vídeo A bolha retro Ela estourou Então agora Vai ser mais Uma ênfase Para as pessoas Começarem a voltar A comprar A acumular esses itens Porque os preços Vão começar a diminuir Então Consequentemente As pessoas vão acumular Mais coisas Então fica essa reflexão Quem é que vai cuidar disso Quando você morrer Eu não estou aqui Querendo fazer a sua cabeça Para você vender Se desfazer Novamente O dinheiro é seu Você investe onde você quiser Você compra o que você quiser Por mim Se você quiser encher A sua casa de console A ponto de você nem conseguir entrar Você ter um galpão Só para guardar as coisas Maravilha Não sendo dinheiro público Não fazendo mal a ninguém Não violando lei nenhuma Não prejudicando ninguém Cara Fique à vontade É igual droga Não tem problema nenhum Se você quiser gastar seu dinheiro Todo com qualquer coisa Só que no caso da droga Ela é ilícita Mas vocês entenderam O que eu estou querendo dizer Então não tenho preconceito Problema com relação a nada O intuito dos meus vídeos É fazer com que você Que ainda não está Num estágio assim Tão avançado Não entre Talvez num estágio tão avançado Pense um pouco Reflita Veja se vale a pena E faça essa reflexão O que eu quero deixar Para o meu filho O meu filho gosta disso A minha esposa gosta disso Meu companheiro Ah não tenho filho Tá Meu esposo Minha esposa gosta disso Eles vão tocar esse projeto Não vão tocar Então eu estou gastando Uma energia aqui Um dinheiro aqui Daqui a pouco eu estou velho Vou morrer Isso aqui vai ficar Já teve até memes Que a gente já viu Do filho que volta para casa Anos depois E a mãe doou o PS2 Doou o PS3 para o sobrinho Aqueles memes lá Que mostra o cara chorando Triste porque a mãe Se desfez do console dele Então a gente tem Foi como muitos de vocês Falaram nos comentários A gente tem muito apego afetivo Ao videogame Não é o jogo Não é o console É porque cada vez que eu olho Por exemplo Eu estou olhando esse jogo agora Automaticamente eu volto Numa data específica Lá dos anos 90 Não numa data Num momento específico Eu me lembro Aos sábados Eu jogando lá No meu videogamezinho No meu quarto Minha mãe vendo Escolhendo o professor Raimundo Meus primos na sala A gente automaticamente Faz a ligação afetiva De um determinado momento Das nossas vidas A aquele item em si Mas é preciso Às vezes a gente Evoluir É preciso a gente Largar um pouco disso E refletir no pós Eu passei por um momento Chato Vocês sabem disso Alguns Inclusive foi o que me motivou A criar o canal Foi essa questão Da depressão e tudo E durante esse período Eu me desgostei muito Eu acho que isso também ajudou Eu me desgostar um pouco Desses videogames Dessas coisas velhas Porque eu ficava pensando Cara se eu morrer agora Se eu Sabe Se eu partir Como é que faz Se amanhã ou depois eu vier falecer O que vai acontecer aqui Minha mãe não vai dar seguimento nisso Ela não vai nem querer lembrar disso Vai vender Vai doar Eu tô aqui Sabe Depositando um tempo Um dinheiro Era um saco Toda vez ter que ficar limpando Aquele monte de videogame Ligando eles Limpando poeira Comprando pilha Comprando bateria Jogando Eu às vezes me via Me forçando Sabe Tentando me animar A jogar Me obrigando a jogar Coisas que eu não tava muito afim Às vezes Sabe Então É isso É nesse estágio Que eu não quero que você chegue De verdade mesmo Porque eu já estive lá E não foi muito legal Sabe Não foi muito legal Várias e várias vezes Eu sentava aqui Em frente a essa coleção E a minha coleção Não era grande não Gente Era poucas coisas Mas dava Eu tive mais ou menos Chegou uma época Que eu tive mais ou menos Uns 14 consoles Desses 14 13 Eu não tinha nenhum tipo De apego afetivo Só tinha com o Master System Que é o que eu tenho até hoje Então Não tô falando pra você Pegar amanhã E começar a vender Jogar fora Doar Não Tô falando pra você Fazer uma análise Daquilo que realmente Importa pra você Sabe Eu tenho certeza Que você que tem Bastante coisa aí Agora se você olhar Pra sua estante Olhar pro seu quarto Pra sua coleção Você vai reparar E você vai ver Que tem itens ali Que você vai falar Cara não preciso disso aqui Tenho a menor necessidade De eu ter isso aqui Mas eu quero ter Lasque-se o Bruno Dantes Ótimo Maravilha Se você tem essa consciência De que você não precisa Mas você quer ter Ótimo O problema é A hora que isso começar A te incomodar Então é isso Eu só tento aqui Trocar essa ideia E falar Porque sempre que eu solto Um vídeo desse tipo De análise Muitas pessoas Talvez vocês não saibam Muitas pessoas Não tem coragem Às vezes de se expor Não gostam Não querem Falar aqui nos comentários Do YouTube Mas a gente recebe Eu recebo muito As minhas redes sociais No Facebook No Instagram No privado Recebo muito Relato Muita gente Poxa Estou em depressão Me ajuda Não sei o que Então esse é o intuito Do vídeo A gente enquanto gamer Somos muito parecidos Principalmente a gente Que está na faixa Dos 40 anos Que é o meu caso A gente fala A mesma linguagem Então é por isso Que eu tento aqui Conversar e debater Com vocês E de novo Para encerrar o vídeo Eu trago essa filosofia Quem vai cuidar Da sua coleção Quando você partir dessa Para uma outra A gente não sabe Se é melhor ou pior Depende da filosofia De cada um Da religião De cada um Mas quando a gente Deixar de existir na Terra Quem é que vai dar segmento Quem é que vai cuidar Da nossa coleção Não precisa ser de games Na nossa coleção Qualquer que seja ela Latinha Sei lá Massa de cigarro Quem é que vai tocar isso Será que vale a pena Você perder tempo E dinheiro com isso Se vale Ótimo Se não vale Começa a se autoanalisar Que você vai ver Que as coisas vão mudar Para você Show? É isso Fiquem com Deus Me desculpa Se de alguma forma Eu ofendo Eu magoo vocês Falando isso Mas é o meu intuito Aqui não é esse É só trazer realmente Uma reflexão E novamente O espaço aqui Dos comentários Está aberto Para você criticar Falar o que quiser Que é um espaço nosso Tá? Não precisa concordar Comigo Não precisa Elogiar Aqui é o espaço Para você Expressar a sua opinião Sempre só te peço Que mantenha o respeito E a cordialidade E o bom senso Mas de resto Pode dar dislike Pode ficar à vontade Aqui é o nosso espaço Tá bom? E também pode me procurar Nas redes sociais Continuar mandando mensagem Na medida do possível Eu sempre vou responder E aqui vocês tem um parceiro Para trocar ideia Se eu puder ajudar Estou aí para isso Fiquem com Deus Um abraço Linda, linda, linda Maravilhosa a sua coleção Mas tem muita tralha aí Linda Beijo pessoal Fiquem com Deus E até a próxima